Eu não chamei ninguém de Lailô, eu não estava me referindo a ninguém, eu estava citando que graças a Deus é motivo de muito orgulho para mim, né, eu ter começado minha vida de um grupo político fazer parte dele até hoje e de ser uma pessoa de posição política. Agora, não estava me referindo a ninguém, se alguém vestiu a carapuça aí eu não posso... Prefeito, ainda sobre esse assunto, depois que você deu essa declaração e as indiretas foram recebidas pelo outro lado do grupo político de Jerônimo Rodrigues, o Gedel Vieira Lima, ele postou um vídeo nas redes sociais te criticando, dizendo que o ex-prefeito, a Seminário, não queria nem você como vice, como é que você recebe essa informação, essa colocação dele? Gente, no momento certo a gente vai falar de política, todos os questionamentos terão respostas, tenho a certeza que a gente sabe fazer um bom combate, um bom debate, então para todos que porventura vierem fazer esse ou aquele questionamento, na hora da política, a gente vai ter em três meses de campanha, nós iremos responder todos. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória política, a trajetória de superação e de luta, vencendo obstáculos, vocês puderam conhecer um pouco dessa trajetória hoje aqui e não tenho dúvidas que isso será sempre evidenciado, porque eu tenho certeza que é isso que estimula e que inspira a minha tropa, o meu exército, as pessoas que me seguem pelos meus princípios, pelos meus valores. Obrigado.